eu achei que não tinha como cortar nessa máquina né mas é possível sim com os três minutos aqui ó girando 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 e aí depois ela tá bem quente quente mesmo encostando no pano úmido e aí ela vai trincar só que aí você vai encostando em várias pontas aqui ó a corte é difícil mas dá ela é bem grossa né só que o corte não fica perfeito né mas ficou melhor do que eu imaginei eu ponho aqui ó segurando bem firme ela tá aqui eita quebrei segura aqui bem firme aquela parte não ia usar mesmo né e vai girando aqui eu tô querendo encostar ele que tá quente eu vou deixar ficar se movendo entortando né na verdade